Mudanças climáticas não são um problema do futuro, nós já estamos enfrentando seus efeitos hoje. Desertificação, inundações, altas temperaturas, essas são algumas das dificuldades que já afetam a vida em diferentes partes do planeta. E a agropecuária é uma das atividades que mais vai precisar se adaptar a essa nova realidade do clima. Então vem comigo germinar essa ideia e entender o ponto exato dessa questão. Eventos extremos como as queimadas no Pantanal e as chuvas no Rio Grande do Sul estão cada vez mais frequentes. Por isso, os países precisam fazer esforços conjuntos para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e evitar o aumento da temperatura do planeta. Nessa hora, você me pergunta, mas qual é o papel do Brasil nisso tudo? Como presidente rotativo do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o Brasil está promovendo uma força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima. O objetivo é sensibilizar governos, organizações internacionais e instituições financeiras para discutir políticas de redução na emissão de poluentes e de mitigação dos impactos da emergência climática. Iludido, você afirma, ah, mas só quem vive no campo deve se preocupar com as mudanças do clima. De jeito nenhum. Se você vive numa zona costeira, sua cidade pode ficar vulnerável ao aumento temporário do nível do mar. Ou então, um lugar próximo a um rio corre risco de inundações por conta de fortes chuvas. E a produção de alimentos é um assunto que interessa a todo mundo. Mas então, basta cada país reduzir a sua emissão de gases para resolver o problema? Olha, não é bem assim. Uma mobilização global tem o objetivo de levantar recursos para o combate às mudanças do clima. E isso envolve fazer com que os países desenvolvidos, que poluem mais, financiem ações para aliviar esses impactos nos países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com a crise. Com esses recursos, será possível desenvolver novas pesquisas e soluções, como essa aqui, que elabora sementes mais resistentes às mudanças climáticas. Investir em pesquisa, antecipar catástrofes, planejar e preparar respostas rápidas aos desastres naturais cada vez mais frequentes em nosso planeta. Esse é um dos desafios que o Brasil lidera no G20. Que todos os países assumam seus compromissos e entendam a chance de a gente ter desenvolvimento com responsabilidade. Com certeza, vamos colher bons frutos disso aí. Até a próxima!